Eu tenho pitaco, tem? Eu tenho pitaco Fala seus folheiros, gol contra na área, eu sou o João Eu sou o Gabrielzão E nós estamos aqui, Gabriel, com um conteúdo maravilhoso Nessa maratona de quarentena, né? A galera tá em casa, mas a gente não abandonou a galera que ficou em casa em quarentena Hoje nós vamos fazer o seguinte O Pedro tá do lado de fora, ele vai falar o nome de algum jogador da Copa do Nordeste A gente tem que acertar o valor de mercado E lembrando pra todos aí de casa, corneteiros Que valor de mercado é diferente de valor do passe É diferente de uma proposta que o cara recebeu o valor de mercado Que é calculado a partir da idade do jogador Da posição do cara Do tempo de contrato dele São vários fatores que determinam esse valor de mercado E a gente sempre pega lá os numerozinhos no site TransferMarket Então não vem xingar a gente nos comentários Descordar e concordar É só o valor de mercado que a gente viu lá e a gente vai jogar com eles aqui, né, Gabriel? Isso, partiu! O primeiro jogador passeado é o Rodrigão O valor de mercado do Rodrigão Quanto que o Rodrigão vale? O Rodrigão não entrou Agora eu quero que vocês virem e defendam o valor de vocês O que você escreveu aí? Dois milhões e meio de reais É porque eu tinha votado em euros Só que eu lembro que a gente tava no Brasil E aí eu botei em real Só que ficou meio bagunçado E aí eu botei um milhão e meio de reais Aí quem chega mais perto, né, Gabriel? Defende o seu valor aí rapidinho O meu valor de um milhão e meio de reais é o seguinte Ele é um jogador novo Não tá tão bem mais na carreira Como ele tava quando foi pro Santos Mas no momento ele é um jogador novo Então eu tenho um valor um pouco acima da média Não sei nem se essa aqui é a média do TransferMarket Só corrobora pro meu ponto de vista Eu coloquei um valor um pouquinho mais alto que ele é atacante Geralmente atacante tem um valor de mercado mais alto Pode ser, hein? Aí eu dei esse pitapo Então, nenhum dos dois acertou Mas quem chegou mais perto foi o Tavares Que acertou Porque seis milhões e meio de reais vale o passe de André Gones Foi assim, eu cheguei mais perto Mas a gente errou por muito Ah, mas na moral, produção Calma aí, na moral, Pedrão Você é um péssimo produtor Seis milhões e meio comprado isso aqui Não, você tem que ter um pouquinho de senso Não, é A gente convidou Uma vergonha se chorou A gente convidou E tem que tentar, tu Não, não, não Quase uma vez eu boto 18 milhões Vamos pro próximo Segundo jogador é do América E ele se chama Wallace Pernambucano É um ponta de lança do América do Desvaldo do Rio Grande do Norte Já sei Não vai entender nada Trezinho Defesas Que o Wallace, na verdade, tá vindo lá de Pernambuco É muito valorizado diretamente pro Rio Grande do Norte Você é de Tchilambuco? É Ele é um cara, um pernambucano muito forte E chegou lá na América muito bem cotado Então, eu partilho da premissa que ele está num mercado menos valorizado monetariamente Não quer dizer que o futebol seja menos rico, nem nada disso Mas monetariamente, o América de Natal, o preço do elenco é um pouco mais barato que os demais times do Nordeste Então eu fui no Pitaco, 1.3 milhões de reais Olha só, o Wallace tem 33 anos, tá? Porra, perdi já Quero falar pra vocês João, você quase cravou, tá? Porque o preço do Wallace, na verdade, é um milhão e duzentos mil reais Nossa Essa tava boa pra você, agora sim, um a zero Um a zero do João, dois a zero Claro com isso Dois a zero Estou pronto pra próxima produção A próxima é o seguinte Léo Gamalho que está no CRB, Clube de Regatas do Brasil Nosso querido Clube de Alagoas Quanto vale Léo Gamalho? Quero saber se a produção pode alguém ser atacante A produção tá meio focada nisso Tem, 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 tem Não tô entendendo esses negócios, só atacante, só atacante Só atacante, pô, Léo Gamalho, e aí? Dois palpites completamente diferentes do outro Cara, atacante Agora, posso? Você tem 34 anos, né? Posso defender? Exatamente O jogador um pouco mais velho O jogador que já teve suas passagens em clubes maiores Já teve seu valor de mercado mais alto Mas no atual momento ele não... Tá lá no, né? Ele tá no CRB, mas o CRB vai jogar uma segunda divisão agora Vai ter um, tá com ele renovado, forte Deu uma pauladaça No Cruzeiro pra uma Copa do Brasil Léo Gamalho fez dois gols É um cara atacante Ele tem uma carreira consolidada Então acho que o valor dele ficou ali pelos 3.6 milhões de reais Exato, 3.6 Exato Léo Gamalho, acho que vale 1.800.000 reais Então agora teve o quê? Teve o... Aqui dá uma... Doa Céssica, hein, Céssica, foi muito bem Só que ele continua 2x1, segue o vídeo Não, mas por causa daquela palhação que foi a primeira Eu também achei um pouquinho forçada essa minha agora Mas tudo bem, segue o jogo Próximo jogador, bora pra ver minha porra Gregory Gregory? Quanto vale? Gregory Tem idade, produção? 6 aninhos Ô, produção, meteu a idade Eu joguei, Thiago Leifert falou Pode virar Eita Quase a metade Esse aí eu não vou passar muita mão na cabeça, não Não, mas tem defesa, não? Tem não, não vou te deixar defender, não Nossa, é doce E o Otavares Ah? Comemora o ponto, porque 6 milhões vale o nosso querido Gregory Não foi pertinho, hein? Pegou ele só com o precinho e um pontinho A promoção do dia Cheguei na promotion Agora eu entendo porque você aí do outro lado xinga o Transfer Market junto com a gente E o Gregory vale muito mais, né? É, porque o Gregory deveria valer 11, certinho 11 milhões é o preço do mercado Gregory pra mim O bonito da vez é o seguinte Massaraújo Flúvio Esportivo Alagoano Tem não, tem não, tem não, tem não Tá ali? Tem não, tem não, tem não 650 mil só? Não, mas calma aí Massaraújo vale muito mais que 650 mil João, olha só Eu quero falar uma parada Ah Eu vou deixar você se defender Que o Massaraújo é um cara mais experiente Teve uma carreira Teve uma carreira até regular Ele ficou muito tempo nas clubes que ele passou Palmeiras, Galo, Flanengo Só que ele é um cara que sempre foi alvo de muitas críticas Isso pro mercado conta Aí tem uma passagem ruim pela Chapecoense Foi rebaixado lá Aí agora vai tentar recuperar a carreira num grande ouço CSA Mas o valor de mercado dele está baixo Não, eu vou Ainda mais que ele é um volante Volante é um valor mais baixo Eu gosto da coerência do meu amigo Quando ele bota Léo Gamalho com 3.6 milhões Mas o atacante é mais caro do que o volante Porque o cara teve uma carreira consolidada Ou seja, você não sabe o que você está dizendo O atacante é mais caro do que o volante, né? É, isso é Massaraújo, segundo o Transfer Marques vale 4.2 milhões de reais E tem O que que é? Mas o que que é? Também 700 mil euros Multiplicado por 6 a 40 Ah, eu botei reais É meu espírito Putz, me atrapalhei, rapaziada É massa Vem de 3 a 2, pai E o próximo jogador é Thiago Carleto Do Vitória Enquanto o João escreve, eu quero saber Você ali do outro lado está acertando Que é pra você jogar junto com a gente, hein, rapaz Não é só você ficar xingando a gente, não É só você ficar xingando a gente, não Anota ele lá Cheguei mais perto dos meninos E se você chegou até esse momento do vídeo Eu quero ver se você está assistindo Eu quero que você comente aqui embaixo Bola de rolo Gostou? Vira aí, vira aí, vira aí, vira aí 2.900, 5.200 Ah, não sei, eu fui tentar aí, irmão Eu tenho que comprar Thiago Carleto Nascido no dia 24 do trem de 1989 Lateral esquerdo Mô, 31 anos ainda Falei 7.5 milhões de reais Eu quero te dizer uma parada, João Eu acho que alguém empatou, né? Empatou, né? Empatou, né? E aí, como é que faz? Vai perder agora, hein? Porque faltam dois E o próximo jogador é Ronaldo Alver Do Clube Náutico Capivari Eu posso falar com as dicas Ah, se cravava ele dois, né? Não Ah, claro que era Não, tem que valer Não, se cravava ele Ah, você veio pra se cravar, irmão? Não, para de roubar Revelado no Atlético Paranaense O jovem de vencedor Chamou a atenção de Internacional E foi contratado para o time B Já passou o Ronaldo, o Esporte e o CSA Já rodou bem no A10, viu? Pô, mas tudo bem Cara, não ajudou em nada Não dá dica É, não dá dica O que você quiser falar Não, em algum momento já foi vendido por tanto Tipo Não, eu acho que ele não entendeu muito o conceito de dica Que é o conceito do que é dica Não, dica não Mas você ajuda o próximo Você fala É, 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 dá uma luz Tem 30 anos Ah, agora isso é dica Foi Isso é dica Pô, já foi pra outra vez Gente Pode virar? Ih, mas a gente tá feia É o beat próximo Eu vou ter idade de Jesus Pra ele me iluminar Eu quero falar que Pô, que é a sua dica Primeira dica 3,3 ficou muito nítida Não, não quer dizer Não, não quer dizer Ele travou ali 30 anos Ronaldo Alves Que é um excelente atleta Você como calculador Eu como calculador Transfer marketing Na hora eu travei 2.5 milhão Internacional Aumenta meio milhão ali no valor Mais 30 anos Dividido por número de jogos 17, 17, 17 dentes Que ele já quebrou Gabriel Virada histórica 4.2 milhões Mais Ronaldo Alves E aqui ó E aí, João E aí, João Como é que é? Segue quem? Ih, não pode falar esse negócio não Toda vez que alguém fala Segue o líder Não é problema E olha só Agora o jogo tomou uma proporção sinistra, tá? O último jogador jogando o Botafogo Ponta de Lança Pô, só a ponta de lança não é possível Um negócio desse Ué Meu Deus do céu Tá insatisfeito reclamar em comproxão Tá perdendo, né? Ih, vai entrar nessa agora? É ofensa pessoal? Vamos lá Lucas Simão Esse eu acho que é o mais difícil Tá porque ele não é brasileiro Cadê a dica aí? 33 anos de idade Ó pai Eu sei que o senhor vai me ajudar nessa Que eu vou virar esse jogo Nesse eu Minha altura Vira Ih, ih Meu Deus Olha isso Meu Deus Se for assim, meu Deus Se for abaixo Meu Deus Lucas Simão Vale Eu queria falar aqui Alguém cravou Alguém cravou? Alguém cravou Então a cor de cavalheiros O que? Vale 2 Cravada Ah, é só a vantagem pra você, né? Só a vantagem pra você Mas beleza Eu deixo Eu deixo pra você Se você ganhar Já anunciaram que tem uma cravada Se você ganhar Você vai ganhar de qualquer jeito Eu no máximo poderia empatar Agora eu posso girar É, então É tipo dupla chance Então a cor de está fechada Muito bom pra mim mesmo Lucas Simão Vale 1.8 bilhões de reais Pô, que? Vale 2 Então eu termino com 6x3 Vem aqui, ó Mr. Off Transfermarket Podem comentar aí embaixo Temos o mito do Transfermarket aqui Se chama Gabrielzão Vamos Ninguém mandou Soberba Em tempos de BBB Vimos aí Piong Líder Eu fui Fiquei lá Jogando você E foi pior Jogou e jogou Jogou e jogou João Foi muito bom Você ser minha cama Espero que vocês tenham acertado também É, verdade Só xingar a gente E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vão ter muitos outros vídeos aqui do Gol Conta na Copa do Odeste Então já faz o bagulho Se inscreve Deixa o like no canal Galera, o Gol Conta Manda, dá um beijo na mamãe Se cuide nesse coronavírus aí Lava a mãozinha Mascarazinho E vamos pra cima É nóis Tamo junto Beijo Tchau